pessoal de acordo com a dificuldade de eu estar perdendo meus peixes a gente é na dificuldade que a gente consegue inventar as coisas né aqui de acordo com a dificuldade que eu comecei a perder meus peixes aqui que eu estou inventando essa gaiola aqui ela ela tem pessoal 1,75m quadrado daí essa base aqui a extremidade dela aqui é 1,75m quadrado aqui eu botei o reforço aqui o reforço em cada lateral aqui a tela vai cobrir tudo para o passarinho não comer isso era para mim ter feito quando eu antes de eu pegar os peixes de acordo com o que eu não fiz quis insistir com a piscininha de Ivona ali o tanque de Ivona já perdi um bocado estou perdendo uns 15 ou mais surubins já o panga como ele é um peixe que respira dentro da água e fora da água aí não morreu nenhum entendeu só que eu botei 50 na barragem que arrisca os bichos pegar mas agora eu estou fazendo essa galvinha aqui vai ficar bem resistente olha aqui o que vai acontecer o sombreiro vai ser até aqui em cima embaixo e em cima porque é para a ração cair em cima é para a ração cair embaixo eu estou pretendendo botar aquela tela de prática de viveiro e a fese dele consegue cair decantar para o fundo da barragem estou querendo botar ela daí o que acontece vou mostrar para vocês já vindo na piscina eu tinha tirado 4 surubins que morreu aí peguei e soltei na barragem daí hoje bem cedo tinha desvaziei quase a piscina toda botei a água vim para de novo 5 dias depois de estar morrendo de novo da outra vez foi desse jeito também essa vez faz um pouquinho diferente aqui os que escapar eu vou botar aqui até ele ficar maior para eu soltar na barragem entendeu vai ficar tipo um viveirinho aqui daí tirou 4 aí bem cedo hoje de manhãzinha tinha mais 4 mortos uns 5 dias depois de eu trocar a água tinha mais 4 mortos aí agora meio dia o menino e o avô disse tinha mais 4 de novo se escapar eu vou fazer isso aqui eu tenho 1,75m quadrado aqui aí o bujão vai ser amarrado aqui pessoal porque ele vai afundar um pouquinho ainda eu amarro o bujão aqui para ele não afundar total aí vai afundar mais ou menos aqui para cima fica pelo normal né para eu jogar ração e ir fora d'água vai ficar mais ou menos assim eu acabei tendo que botar o tubinho ali furado ele vai terminar enchendo todo em d'água uma boa parte d'água mas aí depois eu boto uma fitazinha ali para não entrar vou mostrar na piscina a vocês como está lá para vocês verem pessoal vou gravar esse vídeo aqui depois vou gravar o fazendo e postar também para vocês verem o fazendo porque eu estou vendo a vida já tem mais de 4 mortos de novo vou tirá-los agora para vocês terem uma noção quero ver se eu consigo mostrar para vocês a um morto ali ó a gente não desiste porque a gente tem o sonho de criar pode tentar mil vezes que a gente vai continuar tentando o sapo aqui não quer sair não né se eu estou tentando tirar você você não quer sair vou catalisar aí para vocês verem tem 5 mortos já se eu deixar isso aqui eu tenho uma pedra aí sim eu tenho um Pessoal, eu sei que muitos vão falar que a água fica suja, só que é assim, o peixe ele não quer água limpa, como também não quer suja demais. Aqui tinha 200 peixes, parece que tamanho aqui 200 peixes, a água não está suja, entendeu? É alguma questão aí de hormônio na água, qualquer coisa do tipo, porque o tempo que a gente troca na água, eles continuam morrendo. Pera aí pessoal, se não é para dar dó, olha o tamanho desse bichinho aí, está vendo? Olha o tamanho desse bichinho morrendo aí, cada peixe que chega a 50, 60 quilos, cada da peixe tem esse aqui, bem cedo eu tirei 4, e agora tem 10 tanto aqui morto de novo. Eu vou até ligar um registro aqui para cair em água limpa, para ver se dá para escapar alguns até a hora de eu pegar ou terminar essa gaiola. Talvez não dê para terminar ela hoje, porque eu tenho que arrumar uns bujão, mas veja bem aí, está vendo aí a situação? A gente quando começa nesse ramo, sempre tem perca, até aprender a lidar. Eu ainda vou fazer pessoal, depois, um tanque, desse jeito aqui, só que escavado só no barro, para ficar natural, entendeu? Que a gente não perde. O tanque é complicado, é complicado de verdade. É muito complicado demais. Então se o peixe desse tamanho a gente perder, está umas coisas lindas. Uma coisa linda desse jeito acaba a perder, não é fogo? Olha pessoal, esse é surubinho legítimo, está vendo? Tem o cachara aqui, o cachara não tem essas pintinhas não. Agora está com 15 dias que eu comprei, 15 dias que eu comprei. Vai, infelizmente, perder. Bem cedo eu tirei 4, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 mortos agora. 7 com 4, 11 com 4, 15 surubinho eu vou perdendo já. Só o surubinho só, entendeu? Tem a ver com a respiração, eu sei que tem a ver com a respiração, porque esse aqui respira dentro da água. O panga, eu tenho devis aí também, que eu comprei 150 pangas. O panga respira fora da água, aí não morreu nenhum. E o surubinho que respira dentro da água, é por isso que eu digo que tem a ver com a respiração, algum fundozinho que veio, alguma coisa do tipo. Mas eu não vou desistir não, viu? Isso acontece, a gente não vai desistir mó de sair. Eu preciso secar todinho, mas vou deixar cair em uma água mais limpa para ver se eles conseguem resistir um pouco. Esse resiste aqui vem direto da caixa. Então, tendo uma troca de água, pode ser que eu consiga resistir, pelo menos até eu tirar. Nem que ele não seque mais do que o que está aí, entendeu? Mas eu vou deixar desse jeito aí para ver se eu tenho mais uma chance de salvar alguns. Então fica aí, a água está verde, eu sei que está verde. A água, você bota ela limpinha, com 3, 4 de ela fica verde. É normal, pessoal, a água está verde. Normal, normal. Só que eu não sei o que acontece, no tanque é complicado. Mas logo eu estou mais estruturado, né? A gente vai perdendo, perdendo, e vai sendo moldado, e vai aprendendo. Entendeu? Perder desse tanto surubim aqui, ó. É complicado, pessoal. Um surubim até bom. É melhor você perder na barra dos outros comendo, que você nem está vendo. E ele tem uma chance de se esconder, né? De que desse jeito aqui, desse jeito aqui é complicado. É uma perca ruim demais. Esse peixe aqui lá foi comprado a 5 reais, se não me engano. Mas para mim, que teve que ir buscar lá, saiu a 50 reais ou a 60 cada um aqui, ó. Aí não é o prejuízo. Mas é assim, a vida não é feita só de rosas. Vai ter espinho também, a gente vai ter que saber lidar com os espinhos, né? Isso aqui eu vou descartar, jogar fora para o gato comer alguma coisa do tipo, entendeu? Vou tirar aqui, pessoal. Vou deixar essa alvinha caindo aí, querendo ou não dar uma melhorada. Mas quando ele vem boiar, é porque ele já estava morto quase há um dia, no fundo do tonto, né? No caso. Aí a água está sendo descartada, ela está vindo para aqui, ó. Está aguando os pés de coisa aqui. Sempre que eu venho aqui, eu mudo. E quando eu não consigo mudar, fica derramando aí. Pessoal, é isso aí. Depois eu vou mostrar o resultado da galhinha para vocês, para vocês verem como é, beleza? E vamos ficar acompanhando aí, meu trabalho aí. Meu trabalho, minhas percas, meus ganhos, tudo é. Ah, funciona desse jeito. Se a gente só ganhasse, todo mundo era rico. A gente tem que trabalhar, batalhar. Um negócio perde, outro ganha. Inventar um perde, inventa outro ganha. Inventar um nem perde, nem ganha. E é desse jeito aí, né? Então, valeu. Fica todo mundo com Deus por aí, que eu fico com ele por aqui. E aí eu vou mostrando um adiantamentozinho da galhinha para vocês. Pessoal, não tem jeito de eu criar peixe no tanque de vônda, não. Ali começou a morrer de novo os pintadinhos. Os surubins. Os pangãs não, não morreu nenhum, não, pessoal. Mas os surubins já soltei um bocado na barragem, deu o que der. E daí hoje mencionei os quatro surubins mortos de novo. Daí. Vou trocar a água, pessoal. Troca a água. Tira metade, bota outra metade. Só que agora eu vou botar na barragem, deu o que der. Deixar a bomba ligada aqui. A bomba tá ligada aqui, jogando nos pés de coisa aí. Vou ver se eu consigo fazer uma galhinha mais tarde. Eu vou mostrando o passo a passo para vocês. Praticamente aqui vai ficar o dia ligado aqui. Aí eu vou ver se eu faço uma galhinha mais tarde. Para mim... Vou botar aí dentro da barragem. Para ver se escapa algum para fazer a cimento, né? Aquela tá aí, tá jogando aqui, ó. Nos pés de planta. Como eu fiz uma adubaçãozinha nesses pés de planta. Ó, pé de morango aqui, ó. Andaram quase morrendo aí. A menina começou a aguar de novo. Aí saiu. Eu não posso deixar ele derramar, não. Porque aqui tá molhando o adubo, pessoal. Vou desengraçar agora aqui. Vamos lá. Deixar aqui nesses pés de planta. O que foi mais tarde eu mostro para vocês. Se eu conseguir pegar, eu vou filmar pegando para vocês verem quantas ficou ainda. Vou tentar fazer a galhinha também. Vou ver se alguma das minhas meninas fica na... Alguma das minhas meninas não, né? A maior. Se ela não foi para o curso, ela vai ficar lá na oficina e eu ficar aqui fazendo essa galhola. Aí se chegar a gente. Se chegar a gente, ela liga e eu vou para lá. Porque tem que ver se eu consigo segurar a cimento. Poder comprar para deixar morrer e buscar tão longe que eu fui. Não tem como não. Não tem como não.